Quem mais morreria, quem se entregaria em meu lugar? Quem mais morreria, quem se importaria dando a sua vida por me amar, só por me amar? Você conhece meu interior, meu choro e a minha dor e ainda decidiu ficar Você conhece o meu coração e a minha pior versão e ainda decidiu ficar Arranca as máscaras em mim, eu me exponho todo a Ti Mereces mais do que sou, mereces mais do que sou Jesus é o Filho de Davi, tenha compaixão de mim Mereces mais do que sou, mereces mais do que sou Você conhece o meu interior, meu choro e a minha dor E ainda decidiu ficar Você conhece o meu coração e a minha pior versão e ainda decidiu ficar Arranca as máscaras em mim, eu me exponho todo a Ti Mereces mais do que sou, mereces mais do que sou Jesus é o Filho de Davi, tenha compaixão de mim Mereces mais do que sou, mereces mais do que sou Não sou merecedor de todo esse amor Só você ficou, só você ficou aqui Não sou merecedor de todo esse amor Mas só você ficou, só você ficou aqui Não sou merecedor de todo esse amor Só você ficou, só você ficou aqui Não sou merecedor de todo esse amor Não sou merecedor de todo esse amor Não sou merecedor de todo esse amor Mas só você ficou, só você ficou aqui Arranca as máscaras em mim, eu me exponho todo a Ti Mereces mais do que sou, mereces mais do que sou Jesus é o Filho de Davi, tenha compaixão de mim Mereces mais do que sou, Senhor Mereces mais do que sou Amém 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 Amém